A grande maioria das pessoas encaram o Roblox simplesmente como um videogame. Entram lá pra aproveitar os milhares e milhares de jogos que existem dentro da plataforma. Mas a gente sabe que o Roblox é muito mais que isso. Hoje, basicamente, o Roblox é quase uma rede social, ou um metaverso, como gosta de chamar o dono, onde ele tem o seu próprio mercado, com milhares e milhares de itens à venda sendo comercializados todos os dias. Dentro desses vários itens que estão sendo comercializados dentro do Roblox, tem os itens que a gente chama de Limited. Como o próprio nome diz, itens limitados. São itens especiais que têm um valor a mais. Alguns sendo muito baratos, custando apenas poucos Robux. E alguns extremamente caros, custando mais do que o valor de um carro. Devido ao enorme valor desses itens, existe até um mercado paralelo sobre isso, onde as pessoas compram e vendem itens, inclusive tem sites especializados nisso. Mas pode ser que tudo isso seja abalado, porque está pra vir uma mudança no Roblox. Os chamados Limiteds 2.0. O quê? Não acredito. O Roblox está trabalhando em um novo tipo de item do catálogo, os colecionáveis, ou Limiteds 2.0. Eles podem ser revendidos por jogadores prêmios depois de um tempo de espera, mesmo que o estoque original não tenha esgotado. Sim, aparentemente o Roblox pretende lançar um novo tipo de item chamado colecionáveis. E o pessoal está chamando eles de Limiteds 2.0. Pra falar a verdade, ninguém sabe muito sobre esses itens ainda. As informações são bem escassas e a maioria das coisas não passa de especulação. O que mais me deixou curiosa foi essa questão de que, mesmo que não tenha mais no estoque, sendo que os Limiteds têm a quantidade limitada, como o próprio nome diz. Então, na verdade, é um item que não é limitado, né? É, ninguém sabe ainda o que vai ser e ninguém sabe do que vai esperar. No vídeo de hoje, inclusive, a gente vai comentar algumas especulações que o pessoal está imaginando do que possa ser isso. É, tá bom. Inclusive, muita gente especula que se realmente isso for implantado, deve acabar com um sistema de troca e venda de itens. Os botes de trend que pessoas usam para se aproveitar dos outros, muito provavelmente vão ser quebrados com as novas APIs para compra e revenda de itens novos Limiteds 2.0 e Limiteds normais. Eu não sei se vai ter um jeito, se realmente forem itens separados, se vai ter como você planejar. Esse item é Limited, esse é um colecionável. Ninguém sabe exatamente como que isso vai funcionar e como vai afetar o mercado do Roblox. Eu tenho medo! Algumas pessoas falam que não vai mudar nada. O Roblox simplesmente está mudando o nome de Limiteds para colecionáveis. Até se você for no catálogo do Roblox, a filtragem de Limiteds no catálogo está como Colecionáveis. Então, simplesmente, o Roblox só pretende mudar o nome. Inclusive, a intenção disso é unificar tudo. Porque se você acessa pelo PC o catálogo de itens Limiteds, você pode ver que ele aparece com esse símbolo de Limited. Já quando você acessa pelo celular, não tem como. Como ocupa muito espaço esse Limiteds, os itens Limiteds aparecem com esse símbolo da estrela. Então, algumas pessoas especulam que esse novo símbolo que está vindo com esse C aqui, pode ser para unificar tanto do PC como o celular, seu novo símbolo do Limited. Ou será que não? Tem gente que diz que não, que realmente vão ser alguns itens novos separados. Seria um exclusivo do exclusivo. Porque no próprio a matéria diz que esses Limiteds vão ser vendidos pelo pessoal que é Premium. Lembrando que na RDC 2022, diz que vai ser liberado tanta troca quanto a venda por qualquer pessoa. A pessoa não vai mais precisar ter Premium. RDC 2022. A partir do final desse ano, você não precisará mais de Premium para vender ou trocar itens do catálogo. Como a gente sabe, essa função não foi liberada ainda no final de 2022, mas é uma função que o Roblox prometeu. Que você não vai mais precisar de Premium para vender ou trocar itens. Como esses itens colecionáveis ou Premium 2.0 vão precisar de Premium, então pode ser um item exclusivo do item exclusivo. É uma nova categoria, né? Para meio que separar, né? Não deixar tudo num só balaio. Até porque o Roblox, ele pretende liberar que os criadores do GC, que são criadores como eu e você, possam criar itens Limiteds também. Então talvez esses Limiteds sejam separados do GC. Talvez o Roblox pegue os antigos Limiteds, que são feitos pelo Roblox, tornem esses colecionáveis e os novos Limiteds vão ser os do GC. E lembrando também que vários itens começaram a se tornar Limiteds assim, do nada, né? Aleatoriamente aumentou muito o catálogo de Limiteds, né? É verdade. RDC 2022. Todas as funções que um Limited pode ter vai estar disponível para criador UGC no Roblox. Por exemplo, o criador UGC poderá colocar estoque em seu item e o que lembra bastante Limiteds Unix. Então com essa implementação das mesmas funções de um item Limited normal para um item Limited de UGC, pode ser que o Roblox queira separar os itens criados por ele e dar uma categoria a mais, como se fosse um Premium dos itens Limiteds. É, porque eu sou rica! Mas como eu disse, a gente não tem nenhuma informação muito concreta sobre isso. Ah, no mais especulações. O que a gente tem de informação concreta sobre isso até agora? Primeiro, que esse itens colecionáveis já foi citado antes. Ele não aparece pela primeira vez agora. O texto relacionado a itens colecionáveis apareceu pela primeira vez em 15 de setembro de 2022. O ícone apareceu pela primeira vez em 13 de janeiro de 2022. Não está claro no momento se os itens limitados existentes se tornarão itens colecionáveis. Então já vem algum tempo, já desde o começo do ano passado, o Roblox falando sobre esses itens colecionáveis, mas a gente não sabe ainda se eles vão usar os antigos itens Limiteds para se tornar colecionáveis ou se vão ser itens novos que vão surgir. As duas coisas. A gente também sabe que assim como os itens Limiteds atuais têm um tempo de espera para ser liberado o dinheiro na conta da pessoa que vende, esses itens Limiteds também vão ser. Eles vão ter um tempo de espera justamente para poder evitar roubos. Agora ao vender um item Limited, o Roblox não chega imediatamente e fica pendente por alguns dias, assim como vendas de roupas. Então já era esperado que isso fosse acontecer, já que o Limited tradicional já tinha um tempo de espera, esse novo Limited também vai ter um tempo de espera para evitar roubos. Até porque se eles forem um Limiteds a mais, eles devem ser mais caros ainda. Certamente que sim. Às vezes até essa seja a intenção do Roblox, porque a gente sabe que os itens Limiteds atuais alcançam preços exorbitantes. A gente vê item Limited custando preço de valor de carro. Talvez com a chegada dos itens Limiteds do GC, eles têm um teto que é o valor máximo que o item possa chegar. Já os itens Limiteds antigos vão ser colecionáveis e vão continuar correndo sem teto de preço. Nossa. Tem até pessoas que dizem que talvez esses novos itens Limiteds ou colecionáveis vão se tornar a NFT do Roblox. Não! Deus, por favor, não! Não! Talvez esses também sejam permitidos para vendas fora do local, versão Roblox do NFT, e mantidos separados da economia Roblox existente. Isso é o que o pessoal mais está torcendo para que não seja. A gente sabe a dor de cabeça que foi a NFT. A gente vê que a NFT, assim, foram valores milionários que o pessoal pagou por desenhinho, e agora os preços da NFT só estão caindo. Transações de NFT despencam em 2022 e preço desaba. Então, seja lá o que for, esses colecionáveis do Roblox, espero que não seja uma tentativa deles de lançar uma NFT do Roblox. É, até porque a gente já viu o fracasso que foi NFT, né? Não há desculpa para arrumar esse pretexto mesmo. Não! Então, por enquanto, pessoal, é só essas informações que a gente tem, a grande maioria das coisas é só especulação. Assim que a gente tiver novas informações, a gente traz para vocês. Se realmente for um novo tipo de item colecionáveis, deve bagunçar e mexer com todo mundo do Roblox. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Se tiver alguma opinião sobre isso, deixa aí nos comentários. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho